Que o Espírito Santo de Deus te fortaleça neste dia, mais que vencedores. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 37 Jogar uma Copa do Mundo é uma honra que poucos atletas têm. Conquistar o título é ainda mais honroso, porém, há aqueles que têm o Mundial no currículo sem ter entrado em campo. Em todos os cinco títulos da Copa do Mundo da seleção brasileira, houve sempre jogadores que não entraram em campo em uma só partida sequer. Um exemplo disso é na conquista do Penta Campeonato em 2002, quando Dida e Rogério Senne eram goleiros reservas de marcos e não jogaram um só minuto em qualquer partida. A bem da verdade, eles estavam treinados e preparados para entrar em campo à disposição do treinador, mas, neste caso, não foi preciso. Isso me lembrou que, no jogo da vida, Jesus já conquistou na cruz o prêmio da nossa salvação e, pela graça, recebemos de suas mãos a vida eterna. Nós lutamos, nos esforçamos, perseveramos, enfrentando muitas adversidades desta vida, mas nós já sabemos que, no final de tudo, somos vencedores. Já temos o título garantido. Só vamos tomar posse, definitivamente, da taça da vida eterna, quando Jesus voltar para resgatar a sua igreja. É por isso que Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. Esta frase, na língua grega, é uma só palavra. Paulo diz que nada pode nos derrotar, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo, que está em Cristo, que está em Cristo. Nada pode nos condenar, nada pode nos separar ou nos derrotar, porque estamos com aquele que é vencedor. Aquele que morreu na cruz, para nos dar a vida eterna, a vitória eterna. Esta vitória já está garantida. Vamos receber o prêmio das mãos do Senhor. O que nós precisamos fazer é perseverar até o apito final. Você já faz parte do time de Deus. Como diz o hino dos atletas de Cristo, tem sempre lugar para mais um nesse time. Para ser titular em qualquer posição. O treinador quer que cada um entre em campo, com toda a sua garra, num só coração. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque em Cristo somos mais que vencedores. Obrigado, porque a nossa salvação foi conquistada lá na cruz. Dá-nos força, Senhor, para perseverar, para não desistir, para não desanimar, para não sair de campo. Ajuda-nos, Senhor, firme os nossos passos. Fortalece-nos para que, diante das lutas e dificuldades e embates desta vida, nada possa nos desanimar. Que os nossos queridos ouvintes sigam em frente também, perseverando no caminho que é Cristo. Assim oramos e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar essa mensagem com alguém? Deus lhe abençoe. Amém. Obrigado.